Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo dois gestores de tráfego, que é o Leandro e o Anderson. Aqui são especialistas. Entraram em contato comigo, como eu também entendo um pouco, mas eu tô super desatualizado e isso seria muito bom aqui para o nosso canal no YouTube, que não é compra vídeo, é tráfego pago, a gente vai falar disso, inclusive a gente vai até ter uma missão, que é colocar tráfego nesse episódio para ver como é que performa. Depois vocês vão contar, a gente faz um vídeo no Instagram, contar como é que foi essa campanha. Vocês fazem essas produções de conteúdo, né? Sim. A gente pode fazer essa experiência até para ensinar outros podcasts aí, né? Com certeza. E atualiza, eu contentei fazer aqui, eu falei, cara, eu desatualizei, cara. Mas obrigado pela presença de vocês, a gente conversou no Instagram, né? Prazer é tudo nosso. E eu achei, puta, você falou, cara, podia alguém de gestão de tráfego? Então venha você. Então venha você, né? Então quem quer? Tá, Pedro Sobral não ia me responder sobre você. Cara, brigadão. Lembrando, galera, se inscreva no canal, dá aquele joinha que o algoritmo entende que você tá curtindo. E lembrando, 80% das pessoas que assistem não se inscrevem, não custa nada, é só clicar aí pra se inscrever. E se tá curtindo o nosso trabalho, ainda mais legal ativa as notificações. E bora pra esse papo entender tudo sobre tráfego pago. Bora lá. Bora lá. Clica, vocês têm uma agência de tráfego? Ou vocês fazem... Não, hoje a gente tem uma assessoria. A gente não se porta como a gente. A gente se porta como assessoria. Por que assessoria? Porque, cara, a gente pega o cliente, a gente gruda na mão do cliente e diz, ó, cara, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente realmente tá presente no negócio do cliente. Não aquele negócio de, ah, fechou o contrato, tchau pra ti, vamos se ver só daqui 30 dias pra te botar dinheiro no bolso. É, isso aí é o marketing digital de post, né? Que não funciona porra nenhuma, né? Então, hoje a gente tem aqui a Camaleão Digital, a gente faz assessoria em marketing, a gente faz a parte de questão de tráfego pago, de social media, criação de landing page, de site, e-commerce. Hoje a gente tá com uma gama de produto bem grande e a gente tá desenvolvendo, buscando outros caminhos, outras plataformas de anúncio, pra anúncio, né? Que hoje o nosso forte, principalmente, é Google e Facebook Ads. Mas sempre na caminhada. Eu e o meu leandro, meu sócio, a gente tem mais outros colaboradores indiretamente conectados a nós. E é isso. É isso. Cara, eu falo que a galera que acompanha sabe, né? Eu já falei algumas vezes, que eu falei pra vocês, eu entendi há um tempo atrás de tráfego, porque eu tive uma agência de lançamento aqui junto com um sócio, que ele é muito foda. O cara é muito foda, assim, ele era o expert de lançamento. Eu entrei, porque aqui é a minha produtora, eu falei, cara, tem uma demanda reprimida, nem existia uma agência de lançamento. Eu falei, então a gente pega os meus clientes que produzem curso e não conseguem vender, a gente ofertar esse serviço e assim começou a agência, deu super boa. Por um tempo, havia a pandemia, ele mudou de áreas, eu mudei também de objetivos, vim pro podcast. E tráfego, vocês sabem que tem que estudar pra caralho. Sabe onde eu comecei a encher o saco de tráfego? Quando começou eu desbloqueio das contas do Facebook. Cara... É o gap. É o gap. Cara, ali eu falei, chega bicho, eu passei muito tempo no suporte, eu falei, cara, deu pra mim, velho. Aliás, depois a gente quer mandar essa câmera aqui, um recado pro Zuckerberg, viu Zuckerberg? Porque você... Ele tá assistindo contas. Você tá bloqueando as nossas contas. Viu? Vamos fazer... Vou chegar nele lá. Vou ser modesto com você. Viu, Logan? Será que você tá assistindo aí? Não é? Não custa sonhar, né? Não, mas o Facebook, ele depende de alguns nichos, ele leva bloqueio. Por exemplo, nicho black é emagrecimento. Emagreça aqui e tal, ele vai te bloquear. Outros nichos como um estande de tiro, quer anunciar lá, não pode também. Cunho sexual. Sexual não pode. Financeiro, bebida, questão de cigarro principalmente. É, tá complicado. É, ultimamente, nas duas últimas semanas, a gente tá levando bloqueio assim, até por anunciar coisas simples. A troca de nada, literalmente. Tipo, eles estão fazendo um processo que eles querem diminuir essa questão de gente que anuncia de forma errada, né? Tipo, ah, que compra perfil e coisa e tal. E eles estão pedindo pra verificar a identidade do anunciante. Só que a gente manda identidade e o Facebook diz, não, tu não é tu. Já. Mas como que eu não sei? Tá aqui, minha CNH, tudo certinho, bonitinho. Não, mas tu não é tu. Aí o cara perde, por nada perde perfil, perde BM. Aí entra o cliente no meio. Pagando boleto, tá no pré-pago, ele ficou com a grana. É. Não te devolve, não. Agora tem um sistema de reembolso, mas cara, há burocracia pra você reembolsar e conta... Não, tá uma palhaçada. O Facebook tá uma palhaçada, cara. E quando a conta é bloqueada e a tua grana fica lá dentro, é pior ainda, cara. Porque o suporte, ultimamente, ele não tá sendo parceirão, sabe? As informações não vêm concretas. Não sei se o Facebook tá passando por algum tipo de atualização, porque nas últimas duas semanas, né Anderson? A gente teve problemas de bloqueio com clientes e o cliente, ele não quer saber. Ele não quer saber do processo. Ele acha que é culpa sua. É. Ele quer saber de vender. Então, assim, aí a responsabilidade... Teve um cliente que veio me incomodar, eu falei, processa o Zuckerberg. Exato. Ele vai ver, hein? Vai pra cima do Zuckerberg, meu amigo. Você que me deu esse vídeo pra ele. Fui eu que mudei as leis? Fui eu que fui lá eleger o Trump? Nossa. Sacanagem? Não foi. Então, meu amigo... E assim, se as pessoas entenderem o poder que o tráfego pago tem, tanto pra empresa como pra você que é blogueiro, quer fazer alguma coisa, um marketing multinível, pessoal, é muito valioso, cara. Não, muito. Eu tenho essa noção. O problema do mercado, cara, até eu converso muito isso com o Leandro, é que os grandes players enfiam na cabeça das pessoas que o tráfego é um negócio fácil. Tipo, o próprio Tesma, ele tem anúncio rodando, ah, com 10 reais tu tem resultado. Tá. Mas tu tem resultado, mas qual o objetivo da campanha? Uma campanha de alcance, uma campanha de tráfego pro site? Beleza, dá pra ter resultado. Agora tu não vai jogar uma campanha de conversão com 10 reais por dia? Não vai. Não vai, velho. É, Facebook nem abre. Não vai. É, esse negócio do arrasta pra cima, seja um gestor de tráfego. Aí o cliente vê isso na internet e vem até nós e, cara, eu conversei com o Leandro, a gente tem que bolar alguma coisa pra gente conseguir, tipo, levar um mês só pra conhecer o negócio do cliente. Porque às vezes a gente chega, cara, o atendimento do cliente é ruim, é uma merda, no WhatsApp, o site não carrega direito. Tu vai ter aquele processo de entender o público do cliente, testar criativo, cara. E o cliente não quer saber disso. Ah, deu os 30 dias e não deu o resultado, tchau pra vocês. É, tem uma coisa que eu falava muito, não sei se vocês não falam, vou ensinar uma coisa que eu falava muito pra galera. Eu ponho o cliente até a tua porta. Da porta pra dentro, se você não tiver aproveitamento, o problema é seu. Exatamente. É, velho. O que acontece muito é o seguinte, vamos colocar um exemplo aqui. Vem um empresário, ele quer fazer tráfego pago, mas o atendimento dele é uma merda. Então, ele acha que a gente é os mágicos do tráfego que vai vender. Ele já vem, supondo que a gente é vendedor, a gente não é vendedor, a gente explica isso, a gente é o meio de campo, a gente vai lançar a bola e tu faz o gol, meu amigo. Então, quando começa a rodar o processo, né, Nelson? As vezes acontece lá, chegou 300 WhatsApp, vamos fazer uma campanha de WhatsApp lá. Chegou 300, o cara vem, pô, mas eu não vendi nada. Meu amigo, mas a quem tem que vender é você. A nossa missão é fazer o meio de campo. Então, é que as empresas, o tráfego pago começou depois da pandemia, pra falar bem a verdade aqui no Brasil. Muitas pessoas não conheciam, né, igual hoje. Eu parei na pandemia. É. Não, eu digo assim, no contexto geral, as empresas no Brasil... Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Começou o Pedro Sobral a divulgar bastante, a galera começou a entender. porque ali tinha um nicho, tinha uma... Você podia ganhar dinheiro com tráfego pago, né? Sim. E mercado digital de produtos já existia há muito tempo. Mas a questão de nível de local, assim, de empresa mesmo, aí pra dentro... Ah, na verdade, só fazer impulsionamento aqui e impulsionamento ali, mas a gestão de tráfego pago ninguém fazia. É, o tráfego pago é mais de 10 anos já que tem, na verdade. Porque eu cobrava uma... Eu cobrava uma fortuna, cara, porque não tinha. Não tinha. Não tinha. E essa leva de gestores saiu no ano passado, se você notar. Sim, eu sei. Porque aumentou. A galera aí que fala que é gestor, né, Anderson? Não, que eu sou gestor de tráfego e tal. É, assistiu o Sobral lá, três aulinhas... Já sei montar. Já sei montar. Já sei montar. Já entendi. Entendeu? Então, assim, hoje o mercado nosso tá até um pouco queimado, pra falar a verdade. Porque o... Sim, sim. Prostituiu. A culpa não é só do gestor, é do empresário também, sabe por quê? Porque ele quer um preço... Ele quer pagar 100 reais pra um gestor, sabe? Por mês ali e quer que o cara seja um profissional. Cara, isso aí é pra iniciante, desculpa. Exatamente. Sabe? É pessoas que estão começando... Não julgo, sabe? Não tô julgando. Mas assim, o cara... Fala que é iniciante e faz... Cara, isso começando, deixa eu testar. Sim. Transparência, né? Transparência. Aliás, o Pedro foi o que eu acompanhei muito, né, bem lá no comecinho. E ele falava muito isso. Até hoje ele pega isso, cara. O velho vai na transparência. Tá começando. A gente tem um exemplo clássico, né, Anderson? Que quando o empresário vem falar com a gente um nicho que a gente nunca fez, a gente pauta isso. Cara, a gente nunca fez esse nicho. Mas a gente vai analisar o negócio e vai trabalhar em cima. É assim que funciona. Agora tu chega e fala, não, já fizemos, né? É pior, cara. Porque... É aquela, né, cara. O tráfego pago em si, ele é igual pra todo mundo. O que vai diferenciar é a bordagem. É a bordagem. É o público. Exatamente. Oferta e demanda, né? Não tem dizer, ah, aqui no teu eu vou fazer uma magia. Não. O tráfego, ele... A base do tráfego é uma só. Os estilos de campanha vão ser sempre os mesmos, os públicos vão ser sempre os mesmos, o que vai mudar é que cada negócio é cada negócio. Não dá pra eu jogar um cara que, por exemplo, vamos dizer assim, um cara que gosta de rock, pra um cara que gosta sertanejo. Ah, vou lançar uma música de sertanejo e vou segmentar pro cara que gosta de rock. Não vai dar certo, né, velho? Exatamente. É esse estudo que tem que haver dentro do tráfego. Mas a base, a teoria é tudo pra todos. Mas mudou muito, vai. Eu acho que meio que eu larguei e ainda faço, assim. Até que era a atual namorada, ela tá montando um e-commerce. Bacana. Eu falei, bom, quem foi rei nunca perde a majestade, né? Exato. Eu preciso me atualizar. Comecei a ver uns vídeos de novo, porque mexer ali na ferramenta, ok. Já tomei tanto cancela do suporte que você já aprende a tentar prever um bloqueio do BM, né? E aí eu falei, bom, só que eu nunca fiz e-commerce, por exemplo. Vocês já fizeram e-commerce? Sim, já fizemos. O e-commerce tem um processo pra você fazer, né? Não é um negócio qualquer. O e-commerce é uma loja virtual. E como que você começa do zero um e-commerce? Você tem que alimentar o público. Ou seja, você instala os pixels lá, né? As tags, dependendo da estratégia que você for fazer. Vai no interesse, vai no público de interesse pra esquentar o pixel e depois faz. A ideia é testar público. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Qual que é o nicho lá da tua namorada? É, pedra... Artesanato, mas tudo com pedra. Artesanato, tá. Mas é mais coisa com pedra. Então, ali você já começa a analisar mais ou menos o tipo de persona do e-commerce dela. Seria só mais pra mulheres, a idade média, né? Mais mulher, mais mulher. Aí você coloca lá, qual que é o ticket médio? Daí, por exemplo, se é numa faixa de 100 reais, aí você coloca até algumas segmentações, né Anderson? Bens de luxo. Aí você vai testando esses públicos, porque o primeiro mês é teste. É. Então, é muito difícil, não estou falando que é impossível, mas é muito difícil você começar a vender no primeiro mês. Tem cara aí que vai falar assim, não é difícil, eu já vendi. Eu vi vários vídeos pra me atualizar e um cara falou, não, esquece de esquentar com interesse, vai direto pra compra, não sei o que, mamãe. Eu falei, cara, não faz base da minha, não é a base do como eu aprendi. Sim. Eu aprendi isso que você tá falando. Sim. Vamos esquentar, vamos trabalhar o pixel. Vou te fazer uma pergunta. Se você tiver 20 mil reais pra investir em tráfego, faz direto. Investe lá 100 reais por dia, vai dar. Agora, se você tem mil reais, não tem como, cara. Porque tu tem que fazer um processo. Fazer um processo. Rodar campanha de alcance, por exemplo, pra mostrar a tua marca, o encajamento. Exato. Depois tu começar a jogar um tráfego pro site, depois tu quer ir conversando. Aí o cliente entra e já, não, quero conversar, misturar e venda, velho. Não é assim. Não é assim. É um cliente, nós agora que até a gente tá renegociando, cara. Ah, quanto é que tu vai, quanto é que é o teu retorno no orgânico? Ah, é assim tanto, bababá, bababá. Tá, quanto é que tu quer atingir no pago? Ah, 30k. Quanto é que tu quer investir? 2.000. Ah, 2.000 pra te investir entre Facebook e Google e querer 30 de retorno, me desculpe. Eu puxei na minha planeta só, cara. Com 2.000 é isso aqui que tu vai ter de retorno. Não tem como. Se fosse assim, eu montava aí. Vamos supor, roupa de ginástica. Sim. Ou suplemento de ginástica também, suplemento de... Esqueci, de... Crossfit. É, suplemento. Essa pegada aí, né? Academia, né? Whey Protein. Porra, isso aí é uma puta... Com o leilão, vai lá em cima. Vai lá em cima. Vai se foder pra segurar. Esse nosso cliente era do ramo de coisas de bairro. Todo mundo, cara. Quem é loja física, é dropshipping, é e-commerce. Essa concorrência é muito grande. É, ainda mais agora da pandemia pra cá, né? Ainda mais a pandemia pra cá. O... Isso que eu ia perguntar. Eu meio que fui largando no fim de 2020. Aham. A questão foi... Fui começando a me empoltecer oficialmente, vai... Primeiro trimestre de 2021, eu falei... Ah, cara, larguei. Foda-se. Não quero mais saber. É... E aí... Mexi aqui um pouco ali, mas muito pouco. Efetivamente, esse ano... Eu abri agora o BM por causa da minha namorada, que eu tô ajudando ela. Mas eu não comecei... Não disparei nenhuma campanha. E até falei... Ah, onde é que vai? Os caras lá, vou bater uma palma virtualizada, né? Vou ver o que que tá real, o que incrível, não é incrível. Sim. Reparei... Mudou muito nesse período? Ou... Mudou alguma estrutura? A ferramenta eu vi que tá meio parecida. Não mudou muita coisa. A ferramenta, ela tá parecida. Mas mudou muita coisa. Como público, né? Público, cara. Público tiraram... Quebrou a galera no meio, velho. Quebrou tipo... Ah, tinha 100 público, ela quebrou por 50. Quebrou. Tipo corretor de imóvel, cara. A gente conseguia fazer uma segmentação bacana e excluir o cara que era corretor, pra não aparecer pra ele. Porque não tem lógica, né? Não tem mais como, velho. Ficou... Deixou muito amplo agora. Ou seja, ou tu é bom no anúncio, no criativo ali, no falar, ou tu tá ferrado. É, o que tá mandando mais no tráfego é você mais ou menos achar a segmentação do nicho e ser bom muito no criativo e oferta ali, na descrição. Aquele negócio de bannerzinho, cara. A copy ficou em voga agora, rapidinho. Exatamente. Deixa eu pegar uma. Tranquilo. Vou pegar uma. Eu não trouxe blusa. Ah, e tá frio lá fora, hein, cara. Tá frio. Esqueceu da produção. Não, tá tudo concentradinho, tem que tirar o fone, não é só levantar e pegar ali. Então, agora tá mais amplo e então fodeu. Tá mais amplo, cara. Aliás, quando deu esse... Mais amplo, mais caro. Mais amplo, mais caro. Quando deu esse problema, todos os e-commerce, todos os clientes nossos pelo menos, né, teve problemas. Tipo assim, tava vendendo, vendendo, parou de vender. Pra você tirar a segmentação, né, Anderson? Tivemos muito problema, pra ser bem transparente, mas muito mesmo. E pra restabilizar foi uma semana, eu acho, né? Uma semana. Uma semana, né? E o cliente ali, cara. O cliente não quer saber o que tá acontecendo. Ele quer saber de vender, cara. E a gente... A nossa missão é fazer isso. Mas a gente... Ele tem que entender, talvez, os momentos da plataforma. E a gente explica, fala... Mas, porra, às vezes, cara, pra falar bem a verdade, enche o saco. Não, porque, assim, uma coisa de agente de lançamento, que não é o lixo de vocês. Acho que vocês devem ter feito. Cara, eu já trabalhei com lançamento. Ele já trabalhou. Cara, o que acontece? Se o expert que você tá lançando não faz a parte dele, não produz conteúdo, ou produz... Cara, peguei muito. Que produz, mas bosta. Produz qualquer nota. Qualquer coisa, né? Só pra dizer que fez. Aí não vai emplacar. Contando raso, sabe? Aí não vai. Ó, hoje no Brasil, quem faz gestão de tráfego, quem tá no meio da gestão de tráfego, tem que ser profissional. É. Se o cara for amador, o cara não vai... O cara pode investir 10 mil na plataforma que ele não vai ter resultado. Sim. Porque daqui pra frente, todas as empresas... Eu falo todas mesmo. Todas as empresas que migrarem, que não estão e vão migrar pro tráfego pago, elas têm que fazer um trabalho profissional. E quem não tá ainda, elas vão decair, porque daqui pra frente a tecnologia vai avançar muito. É, solta. Então, o brasileiro, depois da pandemia, ele se acostumou a pegar o celular e comprar tudo, fazer tudo pelo celular. É. Então, a oportunidade de um panfleto, por exemplo, que muitas empresas ainda usam isso e entrega, talvez entrega dois panfletos pra uma pessoa, a pessoa pega e joga fora, a pessoa tá aqui olhando o feed aqui, ela vai ver um anúncio, qual que é a probabilidade de acertar mais? Assim, você para de ser panfleteiro e você vai, como é que você fala, você vai encolhendo, otimizando o teu custo, né? Eu falei pro Anderson que a gente é panfleteiro digital. Panfleteiro digital. Panfleteiro digital. Caramba. Eu conheci através do meu primo. Nada a ver. Nada a ver, cara. Nada a ver. E ainda falava mal. Falava, você ia correr de vagabundo. Ficar atrás de um computador. Eu era daqueles que não acreditava. Não acreditava mesmo, cara. Falava, cara, como que você ganha? Você trafica, cara? O que que você faz? Me fala. Como que você ganha dinheiro atrás de um computador? Eu não consegui entender. É, eu não consegui entender. E eu fiquei fudido, cara. Eu perdi meu emprego. Eu tenho uma esposa, um filho, né? E dali, cara, a gente começou a passar fome. É, eu pagava aluguel. Morava em Foz do Iguaçu, no Paraná. Aham. Eu estou começando a chorar. Não liga não. Dá corte, dá corte. Então... Sensacionalismo. Cara, ó, agora banquei o Rodrigo Faro aqui agora. Chora que dá e pô. Então ali, cara, é... Eu perguntei pro meu primo. Eu falei, cara, como é que funciona esse negócio aí? Passa essa merda aí pra mim. Que eu já tava puto. Não é puto. Não tinha emprego, não achava, né? Aí eu comecei a estudar, cara, e acabei gostando do negócio. E nisso, eu tava... Eu tinha uma última parcela do seguro-desemprego. Aí apareceu o Sobral. Compre aqui. Eu entro pra minha comunidade. E eu... Era 1.500 na época. Nossa, 1.500? Agora baixou o Tamilão. Ele faz a promoção de mil, né? Às vezes, né? Era 1.500 quando eu paguei na época. Era 1.500. Combinado. Porque eu lembro que eu só tinha esse dinheiro na minha conta. E daí eu comprei escondido da minha esposa. Eu comprei... E era o dinheiro da gente comprar as coisas de casa pra gasto. Quando eu comprei o curso. Não deu divórcio? Não deu divórcio. Mas deu trabalho. Hoje ela fala... Ainda bem que você fez isso. Cara, eu fiz... Cara, que legal. Essa história é bacana. Eu fiz essa loucura. E claro, obviamente que minha sogra, minha esposa... Você é louco, cara? O que você tá fazendo da vida e não sei o quê? Comprei esses cursos de geração. Não! E eu falando... Não, vai dar certo. Mas dentro de mim eu falei... Pô, tem que dar certo agora. Agora fudeu. Senão eu tô fudido. Vou perder tudo, né, cara? E eu comecei a estudar, cara. E eu consegui meu cliente... O primeiro cliente eu cobrei 300 reais. Depois de um mês estudando. Né? Eu cobrei 300 reais de um cliente. Eu lembro até hoje dele. Ele faz aquele... Ele aluga aqueles containers, sabe? Que guarda as coisas dentro. Sim. Cara, aquele cara me sugou de um jeito, cara. Ah, sim? Sim, ele me sugou de um jeito. Cara, você faz criativo? E eu falei, faço. Fazer qualquer coisa. Faço. Eu não sabia fazer. Fui no YouTube e comecei a fazer. Vê como é que faz e tal. E desses 300 reais ainda, eu tirei 100 reais pra outro cara me ajudar. Porque eu tava com medo de fazer sozinho. Falei, cara, me ajuda aqui. Senão vai dar errado o negócio. Porque você tem o primeiro cliente. Tu fica... Pô, eu tenho que entregar alguma coisa pra esse cara, né? Tem que fazer o case aqui, né? E daí... Aí o cara veio, pô, você sabe fazer site, cara? Sei fazer site. Não sabia. Fui ver a plataforma lá. Não sei nem se pode falar o nome, mas... Pode, pode falar. A plataforma Wix. Wix? Você foi fazendo Wix? Sim, cara. Falei, eu sei fazer, cara. Fui direto WordPress Elementor. Aí, cara... Coisa linda de Deus. Fiquei no YouTube. Fiquei no YouTube vendo como é que fazia. Fiquei lá e fiz pro cara. Fiz muito mal feito. Coisa mais feia do mundo, mas fiz. Entreguei pro cara. E dali, cara, esse cara... Esse cara foi uma benção na minha vida. Eu agradeço ele. Porque desses 300 reais, ele me indicou pra mais duas pessoas. E nessas duas pessoas eu consegui fechar a mil reais cada uma. Olha, cara. Mensal. É, mensal. Aí dali, cara, foi indo, foi indo. Aí eu tive outra empresa com outros meninos, né? Aí eu conheci esse cara aqui. Conheceu como? Cara, eu comecei a seguir ele no... A gente tava num grupo do WhatsApp, né? De gestores ali, porque a gente tem... Da comunidade? Não. No WhatsApp. Porque a gente se atualiza, né? Ó, atualizou o negócio. Aí tá toda a galera lá, né? Ele faz isso. Ele participa de tudo quanto é. Grupo, mentoria, porra toda. Aí a gente... É isso que eu não queria mais. A gente tá no ramo, tem que se atualizar, né? Tem que estar por dentro, né? Aí eu olhei pra ele, cara. Eu falei, cara, esse cara é bom, cara. E ele já me seguia. Você me seguia, né? A gente se admirava, sabe? Aquela coisa toda ali, né? Aí eu peguei e falei assim, vou testar esse cara aí. Vê se ele é bom mesmo. Aí peguei, chamei ele e falei, cara, tem um cliente aqui. Você não quer pegar aí de parceiro comigo? Bem assim, normal, né? Ah, pego. Falei, então toma aí. Aí beleza, rachamos meio a meio, né? E dali ele começou... Aí peguei um, aí fui vendo a comunicação, o jeito dele. O cara é muito bom, falei, cara, esse cara é bom. E porque o maior gap hoje de gestor de tráfego, eu vou te falar qual é, é instalar o Pixel e a GTM. Cara, o traqueamento. Cara, 90% dos gestores, olha, eu confirmo isso, não sabe fazer isso, cara. Mentira. Tô falando, cara. O cara fala que a gestora não sabe fazer o básico. Não, instalar o Pixel é ridículo pra caralho. Cara, porque tem o Pixel, a API de conversão, né? Que é pra você... E tem a GTM, né? Tem a GTM. GTM o que que é? Não sei o que é. É o gerenciador de tags do Google. Ah, tá, 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 tá. É que eu sempre chamava de Pixel do Google. Pixel do Google. Tá. É brasileiro, né? É, eu é Pixel do Google. Aí, cara, eu comecei... Aí começamos a fazer, jogamos um, joguei dois, joguei três clientes. E tamo aí, né, cara? Que legal, cara. E você? Agora, só pra... Aí a gente emenda um... Cara, eu também, é totalmente aleatório, cara. Eu era mecânico de bicicleta, velho. Puta, você era um merda perto dele. Cara, você era mais pedido que eu, hein, cara? Que mecânico de bicicleta. Mecânico de bicicleta, cara. Puta, o que que o mecânico de bicicleta troca com... Baixa graxa na corrente, troca pneu. Bicicletaria Silva. E a linha raio. Não, eu fui lá na minha cidade de Natal, na Praia Grande, lá em Santa Catarina, velho. Comecei... Tipo, eu sempre trabalhei na roça. Nós temos galera que considera que ficar bem puta comigo. É brincadeira, gente. É pior. É pior. Cortar esse aí e turbinar. Cara, eu era... Eu sempre fui na roça. Sempre trabalhei com roça. É fumo, maracujá, banana e coisa e tal. Isso é top. Na roça não dá. Aí tinha um amigo meu que trabalhava na loja de bike lá na minha cidade. Pá, não sei o quê. Vou trabalhar com bike. Fui trabalhar com bike. Só que eu comecei a me incomodar com umas coisas, cara. Que eu queria fazer os bagulhos pra loja, empresa e ir mais pra frente, né? Pra atrair os clientes. Que o mundo da bike tinha estourado, né? Eu vi as lojas fazendo os bagulhos e disse, eu vou fazer também. Só que foi, foi. Passou um ano, não deu certo. Eu digo, ah, cara. Não quero mais isso aqui. Não dá porque... Não tô ganhando muito bem e as coisas que eu quero fazer não dá pra fazer. Então, tá. Foi, saí da loja. Então, até que no dia que eu saí, meu patrão chegou e eu falei, cara. Vou dizer uma coisa. Tu não nasceu pra ser funcionário. Tu nasceu pra ser patrão, velho. Beleza. Fiquei na cabeça e digo, cara, tô aqui. Não tenho faculdade, coisa e tal. Fui estudar pra concurso público. Comecei a estudar pra concurso público, coisa e tal. E foi, foi. Comecei a conhecer outros empreendedores. Eu digo, cara, pra que que eu vou estudar pra concurso público, fazer um rolê inteiro? Tem que achar um negócio, um meio, um caminho pra cortar isso aqui. Fui pra internet. Comecei a pesquisar, achei social media. Comecei a estudar social media e eu digo, não. Tem que fazer arte, não sei o que. Não é pra mim. Aí, me conectei com outro cara lá e disse, não, cara. Trabalha com gestão de tráfego, não sei o que. Aí, ele me apresentou o Pedro Sobral e o Thiago Desmo. Aí, comecei a estudar, estudar e pai, não sei o que. Comecei a trabalhar como afiliado, fiz algumas vendas, beleza. Aí, veio a pandemia, cara. Eu morava com meus avós, só que eu não tava ganhando dinheiro muito bom. Diz, cara, tô lascado, tô na merda, tô fudido, tô sem dinheiro. Aí, arrumei um emprego de novo numa outra loja de bike aqui em Criciúma e fui embora pra ali. Daí, dali, ele disse, ah, vou deixar esse negócio de tráfego pago pro lado e vou voltar a estudar concurso. Aí, foi, foi. Digo, não. Voltei pro tráfego pago. Aí, deu certo que um cliente nosso lá que levou a bike pra arrumar, ele tava começando a trabalhar com um lançamento. E ele tentou fazer um lançamento com uma empresa do Thiago Tesma, que é a Blue Bear. E não deu certo, os caras deixaram. Aí, beleza. Ele, não, não quer trabalhar com nós? Digo, vou. Larguei a loja de bike e fui trabalhar com os caras. Só que aí chegou aquele rolê lá do Expert. O cara não gravava vídeo, quando gravava era vídeo ruim. Aí, ah, não sei o que, usa vídeo velho. Por que eu não vou estar gravando vídeo novo toda a vida? Ah, por que não sei o que? Ah, por que não sei o que? É. É que é o verdadeiro milagre, né? É, é aquele que é milagre. Eu disse, cara, e o cara não era ativo na rede social. Tipo, não, não. Era só literalmente os vídeos de conteúdo uma vez por semana. Eu olhei lá quando gravava e impulsionando e toda a vida reclamando e não gravava vídeo. Aí, eu fui cansando. Isso passou uns nove meses. Aí, eu entrei pro grupo de WhatsApp e conheci esse aqui. A gente foi trocando umas ideias, eu fui conquistando minhas coisinhas ali e ali. Você também, mas você já também tava na comunidade de Sobral. Já tava na comunidade de Sobral. Eu faz isso. Eu acho que muito do que me interessa é porque eu achava chato. Por exemplo, porque o Cristiano, que era meu sócio, ele tentava me ensinar. Ele. Ele já tava. E aí, eu achava chato. Aí, eu comecei a ver o Pedro. Aham. Eu falei, cara, esse cara é igualzinho a ele. Ele é puto. Ele estressa nas lives. Ele sai fora! Começou isso. Eu falei, cara, esse cara é muito meu esquema. Ele pega muito pé na porta. Eu gostei dele. Cara, eu não consigo assistir aula de tráfico pra algum outro gestor, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Ele é duas horas e é divertido duas horas, cara. Ele consegue prender você no conteúdo, cara. Cara, ele é bom demais, velho. Eu gosto que ele dá tapa na cara. Então, até como expert, eu não gostava dele. Porque daí, o Pedro dá tapa na cara, né? Fala as verdades. Eu acho que ele ficava meio puto e não gostava. E, velho, eu entrei. Daí, conheci esse cara aqui. Ele me largou os produtos. Me largou os clientes lá. Começam a vir. Daí, um dia eu cheguei e disse, cara, tô indo embora. Quanto é que é o custo de vida aí em Curitiba? Ele disse, ah, cara. Eu gosto. Assim, do nada. Eu sempre fui assim. Eu acho que eu dei certo na vida por causa disso. Porque eu saí de casa com 15 anos. Saí de casa, vazei fora e no mundão. E toda a vida é uma loucura. Aí, velho, quanto é que é o custo aí? Eu gastando, mas eu tenho família. Eu sei que ele disse, cara, no Criciúma gastou tanto. Aí, pra nada, eu vou gastar um mil real a mais. Beleza, tô indo. Catei uma casa. Catei uma casa. Cara, tô indo. Que legal. Eu soube que é legal, cara. Os dois foram também ali e da Comunidade Sobral de Tráfego. Cara, olha com esse cara. Isso é só vocês. Quantas vidas esse filho da mãe não mudou. Não mudou, cara. Cara, mudou, velho. Quantas pessoas indiretamente... Porque vamos combinar, pelo que ele entrega, milão... É ridículo. É ridículo. É muito ridículo. É o valor, cara. Pelo valor que ele entrega, a quantidade de conhecimento, do jeito que ele entrega, olha quantas vidas esse cara mudou. Em dois, três anos, é. Fora o... Cara, hoje o Facebook lá, eu acho que tá com 33 mil membros no grupo, velho. Olha a rede network que tu consegue. É. E lá só tá os melhores, né? Só tá os melhores, velho. Lá o network é muito bom. Você aprende coisas que talvez você não sabe, porque amanhã pode atualizar alguma coisa no Google, no Facebook. Um grupo de WhatsApp. Cara, tu ficar parado no tempo, tu perdeu, cara. É. E é um grupo formado por gestores. Por gestores. Não faz parte de nenhuma plataforma. Sim. A gente fala de tudo lá. Fala quando anunciou uma bosta de alguém, tira um print e coloca lá. Nossa, 33 mil pessoas nesse grupo? É. 33 mil. Mas pode ter tudo isso num grupo? Não, dentro do Facebook. No Facebook. Ah! Comunidade. Ah, tá. Isso. Aí tem o Facebook e o Telegram. O Telegram não... Não tem limite, é. É, não tem limite. Aí, velho... Claro que temos aí até hoje. Aí montamos a empresa, que na verdade já era a minha eu presa, né? Era só eu e eu que trabalhava. Daí entrou ele e disse, agora vamos tentar construir um império aí, cara. Quando ele virou pra você? Quando ele virou pra você? Ah, boa. Vamos se conhecer. Eu era mecânico de bicicleta. Você não falou pra ele? Ah, não dá. Cara, isso não foi nada. O pior de tudo... Não vai dar. O pior de tudo foi isso aqui, ó. Cara, quanto que eu cujo de vida em Curitiba? Ah, é tanto. No outro dia o cara tava aqui. Aí eu falei, caralho, o que que eu vou fazer agora? Porra. Aí ele falou, me busca aqui. Mas você veio sozinho? Veio sozinho, cara. Joguei tudo pra dentro. Jogou tudo pra dentro e veio. E chegou aqui... Cara, vai fazer... Faz pouco tempo, né? Acho que faz cinco meses que eu tô aí por aí. Foi agora isso, cara. E ele falou, não, vamos fazer, vamos fazer. Eu tô indo aí e... Cara, eu falei pra ele. Eu não... Eu não tenho ninguém que depende de mim. Ninguém. Porque o máximo que eu tenho é minha namorada, mas também não depende de mim. Ela veio com você? Não. Eu tava lá em Criciúma aí. Ih, namorado à distância. Isso vai dar bem. Isso vai dar bem, ó. Isso vai dar bem. Não, você foi lá agora no final de semana, né? Não foi nada. Manda assistência aí, cara. Se não perde pra concorrência, né? Traz ela logo. Traz ela logo. Qual o nome dela? A Bárbara. Bárbara, vem logo pra cá. Vem logo pra cá. Bárbara. Cado da gata aqui em Curitiba. Agora? Agora é a treta. Agora é a treta. É a mesma treta. Corta o espreito. Não vai cortar, não. Corta o espreito. Discórdia. Também, o que a gente gosta muito de priorizar. O gestor hoje em dia... Eu vou ser bem transparente, tá? Ele gosta de viver muito de aparência na maioria dos gestores. É, velho. Como assim? Eu vou ser bem realista. Você já viu aqueles anúncios? Arrasta pra cima. Olha aqui, tá ganhando dinheiro. Ah, mas sim, sim, sim. Com a Ferrari no fundo, alugado. E a gente vê muitas pessoas vivendo disso, cara. Até do nosso meio, pra falar bem a verdade. Não. A gente conhece o cara. A gente conhece o cara e o cara posta lá. Ó, fiz 6 mil hoje. Pô, a gente sabe que o cara tá fudido. Aí eu falo, pra que fazer isso, né, cara? Não tem uma lógica, sabe? Ah, fiz 6 mil, só com 6 mil é do cliente. Ah, sim. É, tipo, ou ele posta lá um... Ah, como se fosse dele, porque assim, dependendo do que você posta, a pessoa que tá vendo dá a entender que o negócio é teu, não do teu cliente ou de alguma coisa, né? É bom você postar, ó, resultado aqui do meu cliente e tal, bem transparente. E a gente tem muito nesse meio gestores que passam por isso, cara. Cara, quer alugar casa, cara. Bom, a gente sabe disso. Pra fazer um videozinho de tráfego. Porque, cara, tráfego é um trabalho como qualquer outro. E se tu não ficar ligado, meu irmão, teu psicológico fode. Porque é um cliente te ligando às 6 da manhã, né? É um cliente te ligando à meia-noite. Então, tu tem que estar... Não, tem que estar antenado, cara. Eu lembro de uma cena com o Cristiano. Eu tava lá na cidade dele, que ele acabou, na pandemia, de eu morar no interior. O Cristiano tá aqui em Curitiba ou tá? Nem sei, né? Também não falo mais com ele. Ele não tem mais contato, mas... Até então, a gente fez o último lançamento que a gente fez juntos. Já não tinha mais agência. A gente fez meio numa parceria. E eu fui pra cidade dele. E começou a rodar uma campanha no Google. No YouTube. E ele lá cuidando, né? Ele tentando forçar que o YouTube não tava deixando gastar. Uhum. Ele tentando forçar. Então, o que que ele fez? Ele pegou pra forçar, aumentou o valor pra caralho, assim. Tipo, 4 mil por dia, sabe? Nossa, cara. Tipo, ele tentou pra ver se forçava a entrada. Só que, assim, a gente tava na frente do computador do tempo. Então, ele tava atualizando pra ver se não perdia. Porque ele sabia que uma hora o quê? Ele ia liberar. Ele ia liberar. Ele ia liberar. Ele ia liberar. E tá, e tá, e tá. E aí, ele ia atualizando, cuidando, cuidando. Ele é bem ciente. Ah, cara. A gente, vamos ali no mercado. Puta, né? Pegar umas coisas. Nossa, cara. Brother. E o Cristiano é super calmo. Mas ele ficou aquele dia, ele virou... Cara, ele ficou sinistro. Porra, a gente tava assim, tava o dia inteiro. No pé. No pé. A gente foi no mercado, pegar umas cordas pra janta. O negócio rodou. Quando voltou, rodou, bicho. Matou-o ali. Ele ficou possesso. Possesso, velho. Imagina o cara entrar com 4 mil por dia no leilão? Cara... Ele estourou, rompeu lá. Estourou, né? Deu certo, mas passou muito, cara. Comeu, acho que uns três pau que não... Nossa, cara. Não precisava. Ele é bom. Não é que ele foi incompetente. Mas é um descuido. Por isso que eu falo. O bom jogador de trabalho é o cara que você vai contratar. Ele tem que... Mano, ele não pode descuidar. É a tua grana, entendeu? É. A única vontade que não deu mais boa é que o dinheiro era nosso. A gente tava investindo, na verdade, até dele. A gente tava investindo na campanha. Então, foi um preju nosso, né? Então, acontece. Não era dinheiro de ninguém. Era dinheiro dele mesmo. Mas, imagina pra ele mexer com o dinheiro de alguém e dar uma dessa. Cara, às vezes acontece... Três pau. Acontece muito de um cliente assim, ó. Eu quero contratar um gestor. Aí, ele tá procurando no mercado um gestor. Só que o gestor chega pra entender qual que são as dores dele. Não, eu já sei fazer tráfego. Eu quero que você só faz isso, isso, isso e aquilo. Porra, ele olha assim e fala... Cara, mas tu já tá fazendo isso e não tá dando certo. Então, por que você quer contratar? É. Então, o cliente, ele tem que saber... Ele quer mandar como... Isso. É tipo ir no médico e dar receita. É. Ele tem que saber se posicionar. Se ele tá buscando um profissional, o profissional tá ali pra ajudar ele. Talvez com novas ideias, vai avaliar o negócio. Tem muito disso no mercado, né? O cara chega e fala... Não, eu já sei fazer gestão de tráfego. Aí, eu imagino... Porra, mas você já sabe por que você tá me contratando. Então, faz você, porra, né? Aí, o cara... Então, faz assim e assim assado. Aí, você vai dar uma ideia. Então, tem muito cliente que bate e diz... Não, que eu sempre fiz assim. E não entende que a plataforma atualiza. Talvez a segmentação que ele tava usando não funcione mais. Mas... Então, esse é o nosso trabalho de orientar, né, cara? Tem um cliente que segue os players aí. Tipo, uma vez chegou um cliente e me falou... Ah, não. Porque o Tesman faz assim. Porque eu vi o Tesman fazendo assim e não sei o que. Nós vamos fazer assim. Claro, isso aí. Não se aplica no teu negócio. Não é, mas nós vamos fazer. Então, tá. Fizeram. Deu bom? Não. Você sabia... Você tem a experiência do dia a dia, né? Você não pegou uma pílula cortada da internet e falou... Ah, é assim que vai funcionar. Cara... E aí... É... Você sabe que eu... Até hoje muita gente me... Até pela produtora... As pessoas que eu converso aqui no podcast, todos precisam de gestor de tráfego. Hum. Assim... E eu não tenho quem indicar. Eu não conheço o trabalho de vocês ainda. Por isso que a gente vai... Vocês me comentaram que me pediram que se eu puderiam fazer um... Um Adsense, um Adsense. Um Ads nesse vídeo. Exatamente. Sim. Né? Então... Vocês me pediram. Então o que ele vai pagar vai ser vocês. Foda-se. Deixa com a gente. Então eu vou fazer o seguinte. Vai ser o desafio. Vai ser a prova. Vamos ver... Qual é o alcance. Como é que vai ser a performance desse vídeo aqui. Ou já tá rolando, né? Que você que tá assistindo já toma aí com 40 mil... Batemos uns 5 milhões de inscritos. Se bomar assim... Claro, daí tudo... Com... É... Já pra quem tá assistindo, equivalente com o que vocês vão gastar. Vocês não vão botar um caminhão de dinheiro nessa porra. Então... Nem quero que faça isso. É. E pra ser aquela coisa... Porque aí... Já é um grande cartão de visita, né? Sim. E até me ajuda. Lógico que vai ser bem legal. Quem sabe até a gente faz uma parceria aqui pro... Porque eu não tenho como cuidar de tudo, cara. Sim. Eu não tenho. E tem muita gente que me procura e não tem quem me indicar. Já indicaria vocês e já fica aqui a prova do trabalho de vocês e do que pode rolar. Cara, eu preciso... Muito. Faz tempo que eu tô querendo fazer... Tentei, como eu falei, botei lá. Tava 3,50 por... Costo por CPV, né? Tava... Ridículo. É... Eu falei, não, não dá, cara. Tem que ter muita grana pra meter tráfego no podcast pela retenção. Uma hora, né? Sim. Então... É mais difícil. Então, quero ver se vocês conseguem... Sei lá... Não sei quanto vocês querem investir, mas não vão investir muito. Se dá uma performada legal. Uns mil reais. Mil reais. Mil reais? É. Ah, os caras estão ganhando dinheiro mesmo, hein? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Caralho, milão. Milão. Vamos fazer a... Vamos botar milão. Vamos fazer a prova. Tráfego pago dentro do YouTube. Não é comprado não, viu, gente? Isso aqui é sério. Aliás, não compre. Não faça isso. Não, que queima. Se traga um pixel, não faz isso, bicho. É a pior coisa. E aí, o canal dá uma cagada e... Putz, isso é complicado. E... Vai ser essa a prova aí. Porque sabe, a gente faz até uma parceria. Porque eu preciso de alguém pra cuidar do tráfego daqui. E aí a gente... Se vocês me comprarem baratinho, porque isso aqui eu não sou flow, tá? Sim. Eu faturo uma grana aqui. Imagina. Vocês estão ricos, eu não. E se eu tivesse que continuar... Sabe quanto eu cobrava na época, não tinha muito? É. Eu cobrava 4,5 mil por mês. De gestão de tráfego. A galera pagava felizona. Por quê? É esse que é o grande problema. Hoje em dia... Ninguém não dá pra pagar esse valor. Ninguém quer pagar. Acho um absurdo. Não, sim. Porque eu entrei e eu peguei. O terreno fértil, né, cara? Quanto que o terreno de tráfego tinha aqui em Curitiba? Cinco. Uhum. Tá ligado? Então tinha... Eu era o diamante. Hoje tem vários. E fora que eu acho um saco. Quer dizer, começou a ficar chato o caso do Facebook. Começou a bloquear. É. Cansei. Falei, ah, não, cara. E tem que muito se atualizar. E eu percebi o comportamento do Cristiano. O Cristiano sempre em grupo, em mentoria, em não sei o quê. É um estudo frenético. E eu falo, porra, eu faço isso porque é uma ferramenta, dá grana, mas é chato pra caralho. É chato, cara. Só tem uma coisa que dá certo. O cara gostar. Gostar. Tem que curtir, cara. E eu não curto ficar na frente do computador. Isso aqui eu curto pra caralho. Então foi aí que eu fiz a escolha. Ou eu sigo nisso ou eu vou postar no podcast. E aí, porque a produtora... A produtora é quase a entrada desse meu cliente. A produtora se tornou isso. A primeira porta que eu vendia serviço por trás, né? E que dava muito mais dinheiro. Mas realmente eu não tinha paixão. Fui perdendo. Eu achava muito desafiador quando eu tava aprendendo, descobrindo e depois comecei a perder o tesão. E aí ficou o mecânico e aí eu comecei a ficar meio sacudo, essa ordem. Isso aqui é... Eu fiz a escolha de fazer isso aqui. Errei feio porque isso aqui não dá dinheiro. O Cristiano, eu tô ligado que tá bem pra caralho, eu tô aqui. Alô, Cristiano. Alô, Cristiano. Patrocina, não. Aí, cara, foi essa... Essa foi a minha escolha. Mas não me arrependo não, cara. Nem tudo é dinheiro. Cara, mas você gosta do que você faz? Hoje eu gosto. Isso aqui que eu faço eu amo, cara. E foi sem querer. Então tenha... Não foi uma coisa que eu falei que quero ter um podcast. Tenha uma ciência de uma coisa. Vai dar certo. Vai. Não, tá dando. Eu sou... É. Deixa eu me achar um pouco. É isso, você acha? Eu sou o maior podcast de Curitiba. Eu sei disso. Por isso que estamos aqui. Ah. Que nojo, né? Que nojentinho. Que nojentinho. R$1.500,00. R$1.500,00 vai pôr no vídeo. Ah, eu? E o mais antigo foi o primeiro, né? E o maior em termos de episódio. Sim. Tem uns aí com três episódios que tem 10 mil inscritos? Tem. Que a gente sabe como é que dá, onde vem esses inscritos, né? Sim. Um lugar onde médio. Então, a gente vai usar a prova real de como fazer do jeito certo um processo para um podcast, para as empresas também, de qualquer fórmula, com estratégia certa, né? Tá. Não, sensacional. E assim, vocês têm um plano... Hoje, vocês trabalham à distância? Como é que funciona? Vocês têm um escritório? Como é que é? Não precisa, né, cara? Olha, a gente até teve um escritório já, mas nem... Eu digo por vocês serem sócios. Aham. Sim, mas nenhum cliente vai no nosso escritório. É sempre gente. Todo mundo quer fazer chamada de vídeo. Não, não, não. Acho que eu que fiz a pergunta errada. Vocês trabalham juntos o dia inteiro? Juntos? Ah, às vezes. Às vezes, né? Ou eu estou na casa dele, ou ele está na minha casa, mas para ter o nosso canto, não. A gente até quer montar um canto nosso para ser mais produtivo, mais bacana. Mas, atualmente, a gente não trabalha, às vezes, um num canto, outro no outro, um na casa do outro. Não, mas é isso que eu queria... Tipo, eu vou supor que você tem um escritório na tua casa, vocês trabalham juntos. É isso que eu queria entender. Ou vocês trabalham remoto de cada... Remoto. Remoto, cada um... A gente já teve um escritório e... Até porque eu falei, Anderson, a gente precisa de um escritório. Para que esse gasto? É, para chamar o cliente, porque... Aquela coisa toda. O cliente ir lá e tal, mas o cliente não ia, não vai. É o contrário. O cliente fala, vem aqui. Vem aqui, conversa aqui comigo aí, a gente pega e se desloque. Vai, né? Hoje, a gente tem alguns clientes em Curitiba e fora de Curitiba também. Os de fora, a gente faz chamada. Aliás, foram até para São Paulo esse dia, né? Aham. Então, a gente faz, às vezes, uma conexãozinha quando é por aqui e por perto. Mas assim, o tráfego pago... Tá bem? Tô. Com uma casquinha no minuto de casa e tal, tá aqui. Pô, não sai e infunei. O tráfego pago, ele te permite trabalhar remoto assim. Então, a gente pode atender um cara lá da Amazônia, lá da China, né? Então, ele é um trabalho 100% digital. Obviamente que a gente gosta do presencial. Vocês gostam? Eu gosto muito. Tipo assim, se eu tenho um cliente, eu gosto de frequentar o ambiente do cliente, chegar lá, conversar com ele. Flui mais as coisas, sabe? Por exemplo, se um cliente de São Paulo lá, por exemplo, a gente pega um cliente de São Paulo, a gente vai lá, pega meu carro, vamos lá, senta, conversa, resolve. Caramba. A gente faz esse tipo de... Obviamente, eu não vou perguntar quando vocês atualmente cobram por mês, a não ser que vocês queiram falar, mas é datado. Pode aumentar mais para frente. A gente não tem um... Mas eu vou perguntar depois fora das câmeras. A gente não tem um preço fixo. Depende do pacote que eles... Não. Depende do teu momento. Depende da cara do cliente, Lola. Não. Eles cobram caro para casa. Não. É assim, vamos dar um exemplo básico. Você tem um podcast aqui. Então, assim, você vai falar a tua situação. Pô, Leandro, eu estou querendo investir, tipo, R$1.000 em tráfego aí para 30 dias. Estou começando aí, cara, e tal. A gente vai avaliar, vai ver as condições. Então, a gente já tem um valor base para te cobrar e para ver se a gente consegue agregar. Não é só cobrar também. A gente avalia o negócio. A gente vê o perfil de cliente. Se você for um cliente que espera tudo de nós, a gente não fecha com você. Ah, não. É cliente para se incomodar, meu irmão. Não, não, vamos fechar. Eu estou nessas ultimamente. A gente não... A gente não... Então, a gente conversa muito com o cliente. Explica para ele. Fala, cara, mas você está aberto a fazer isso, aquilo, aquilo. Não, estou aberto, Leandro. Dá para a gente se ajudar. Então, vamos fechar. Agora, se o cliente fala, não, vocês têm que fazer isso. Faz tudo aí para mim. Não. O cara pode me pagar R$10.000, né, Anderson? A gente não fecha com o cara. Fala, cara, vai dar problema. Vai, você vai se incomodar. Você vai se incomodar. Você vai se incomodar. Isso é igualzinho aqui comigo também. Então, algumas agências, elas trabalham com esses planos. A gente não gosta de plano. A gente vê a necessidade. Personaliza e vê o que dá para atender. Porque a gente não... Eles vão fechar comigo por amor. A gente não fecha negócio assim, vamos fazer uma reunião, vamos fechar, não. O nosso procedimento é o seguinte. Você chegou, a gente tem um primeiro contato. A gente pede acesso a tuas contas, se você já está rodando. A gente senta, avalia tudo o que você está fazendo e aponta já as melhorias. A gente vem para uma segunda reunião, te chama e já te fala um plano de negócio. Cara, é assim, é assim, é assim que você tem que fazer. Eu consigo, por exemplo... Vamos lá, do podcast. Vamos botar. Isso eu estou falando não só do YouTube. Todos os canais. O Instagram. Porque hoje eu... Qual que é as? É Instagram, TikTok, Spotify, que está desatualizadíssimo. A galera cobra direto. Eu estou atualizando, galera, o Spotify, que demora. Eu tenho que estar ali, eu tenho que ter tempo. E o TikTok. O TikTok está super barato. E está bombando, né? Está bombando. E orgânico, cara. É orgânico. E aí... Mas é muito bom dar uma... Eu queria botar uma condizente, né? Porque agora eu vou, como eu falei, eu vou fazer uma fatura, uma grana, para ficar ainda reinvestindo horrores. Sim. Mas eu tenho essa mentalidade de reinvestir. Eu teria que ver como um todo. Não adianta só crescer um canal. Eu preciso crescer como um todo. Eu preciso criar uma coisa que... Um ecossistema dentro de toda essa... Sim. Isso aí é muito importante. Por causa que tipo... Que nem acontece que nem agora. O Facebook deu louco. Depende só do Facebook. Fudeu, velho. Nós temos três, quatro canais que só tem Facebook. Fudeu. É. Não, exatamente. Exatamente. O Instagram está bom hoje. O mesmo corte que eu jogo no Instagram, eu jogo no TikTok. Sério. Vou mostrar para vocês. Eu faço questão. Total. Vou mostrar aqui um corte específico que viralizou essa semana. Tipo, um negócio que a gente tem como pré-requisito, que a gente adotou já faz dois meses, cara, é a questão do cliente estar disponível para a questão de criativo. Porque hoje a imagem ali, o banner no Facebook já não funciona mais. É só vídeo. Esse vídeo. Esse vídeo aqui, especificamente esse aqui, tá? Aqui está dando, no Reels está dando 4.105, é isso, né? Está pequenininho. 4.105, as mesmas tags, tudo certinho, tá? 4.105. E foi, ó, comparado aos outros, foi muito bom. Está vendo? Sim. Ele fugiu. Tem uns que dão 196, outro dá 3.000. Tá, então deu 4.000. Ele está já acima da média dentro dos rios aqui do Curitiba Podcast. Aí, eu tenho esse mesmo corte no TikTok, eu vou mostrar para vocês o número. O orgânico, eu não pus nenhum real. O orgânico. Mostro aqui para vocês o mesmo. Veio o número. Um milhão. Caraca, um milhão de views. Um milhão. O mesmo corte. Entendeu? Lola, eu acho que o Rafael... E quando você viu esses números aí? Abre, acho que o Rafael, o Rafa do Canaveral chegou aí. Hã? Quando você viu isso aí? Cara, tomei um chovê da noite para o dia. Cara, todos os que estouraram foram na madrugada, assim. Foi... Vê se ele está aí. Entra! Pode entrar! Pode entrar. Tem no canal, deixa eu chamar. Ah, tá. E... É o amigo. É que está produzindo um podcast aí para mim. Tranquilo. E aí... Cara, foi assim, deu 50 mil no dia. Aham. Né? E essa convidada falou, caramba, deu uma bombada. Beleza. Fui dormir. Acordamos com 800 mil. Caramba, cara. Foi essa semana. Aí eu falei, caramba, o bagulho é absurdo, cara. Sim. Agora você vai ver o conteúdo. Nada demais. Nada demais. Nada demais. Você tag, não sei o que. Não sei o que aconteceu, cara. É muito louco. Você não sabe o que viraliza e o que não viraliza, né? Qual que era o assunto que o Mauro pergunte? Cara, era um vídeo que ela fala, porque essa menina trabalhou na Disney. Ah, então... Mas eu perguntei, ah, o que que é real, né? Porque tem a Carol Capel lá que fala. Ela falou, cara... Ela só explicou assim, não sei o que. Cara, o bagulho... Nada. Não tem uma polêmica. Não tem nada. Ela falou, não. Por setor... Era uma curiosidade. Uma curiosidade boba até. É como o público do TikTok querendo ou não é jovem, cara. É. É o dia próximo aí. Eu quando tenho uma noção... Que, aliás... Eu sou viciado no TikTok. É. Eu vou ficar... O YouTube vai me banir, cara. Porque eu falo tanto TikTok aqui. Não deixa de ser uma curiosidade boa, né? Naquela cordona, né? É, não. Não, mas assim, tem vídeo que tem uns cortes muito mais relevantes, assim, de um tema mais polêmico. Mais interessante. Que teria mais chance de ser viral e não emplaca. É muito louco. Eu tô... Eu mesmo tô testando. Porque até então eu tinha uma equipe aqui. Uhum. Eu mudei de novo. Ah... E eles que postavam, não sei o que. Eu não sei como é que foi a... Se só jogaram lá. Aí eu comecei a ver que a minha mão tá funcionando mais, entendeu? Então, assim, eu postei isso. Foi o primeiro vídeo que eu... Eu, eu, eu. Eu tenho um ano e pouco. E ela fez o corte. Ela que fez o corte. Editorou. É. Ela que fez o corte e eu publiquei. Você publicou. Depois de um ano e dois meses de podcast, foi a primeira vez que eu fiz um post. É. Publiquei no Rio, não sei o que. E deu um milhão. Falei, opa. Só que eu tomei cuidado. Eu fiz as tags. Eu fiz com carinho. Ah, é. Que é aquele carinho do dono, sabe? Pessoa atenção. Pessoa atenção. E tudo isso aqui. Dei. Bateu um milhão. Aí eu falei, bom. Ou é uma puta sorte. Ou a galera que tava fazendo antes não tava fazendo com o mesmo carinho que eu. Tava fazendo ganho lá. E aí, porra, posso ter perdido vários estouros. É o que geralmente fazem, né, cara? Porque o dono, o cara que é o dono do negócio, ele faz, faz bem feito. Ah. Geralmente, quando você contrata, né? A gente mandou um embora semana passada, né? Um gestor de tráfego. Não vai. Então, se a gente, às vezes, não tá ali metendo a mão e fazendo, cara, o negócio não vai, cara. Não vai, não vai. É que nem o meu avô diz. Que é bem feito, faz você mesmo. É. E eu aprendi isso na pior parte. Foi contratando alguém pra fazer pra mim. Não, mas assim, eu quero que alguém faça pra mim, porque eu não... Eu quero não ter esse tempo. Ah, sim. Eu gostaria de não ter esse tempo. Só que o que que eu fiz de errado? Culpa minha. Eu devia ter, eu aprendido a fazer, pra poder saber se estão fazendo certo. Aham. Então, eu vou testar e... Como que você fica assim, Daniel, vou trabalhar de graça pra você, eu vou postar. Eu vou postar uns dois meses. Sim. Eu quero entender como isso funciona, pra pegar amanhã e eu vou saber se você tá fazendo certo ou não. Sim. E eu ter a segurança que se você sair fora, mudar de área, se você falar, ah, eu posso segurar o reggae e não ficar na roubada. Sim. Cansado de ficar refém dos outros, bicho. É uma merda. Geralmente quando a gente contrata alguém pra nossa empresa, a gente ensina o nosso processo. A gente, basicamente, pega o nosso método e coloca na cabeça da pessoa. Eu tenho uma lista de nomenclatura de campanha, velho. É padrão. Isso aqui é a campanha de conversão pra mensagem, campanha de mensagem. Nomenclatura da campanha é essa aqui. Porque se o cara sair ou se eu precisar olhar, eu sei o que tá acontecendo e ele sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, a gente tem todo um processo dentro da empresa. Pra falar bem a verdade, a gente é chato pra caralho nisso. Se o cara não aplicar o que a gente... Porque o que a gente faz dá certo, tá dando certo no mercado, então por que mudar? A gente quer que o cara, que ele siga os nossos conselhos. Porque se a gente tá contratando, a gente quer o melhor pra nossa empresa. A gente não quer contratar um cara pra subir uma campanha e vamos ver o que dá. Rafa, são gestores de tráfego. Vou fazer um embolado com o nosso podcast aqui. Tá o Rafael Lima aqui do Canaveral Podcast aqui. Ele veio ser minha plateia hoje. Tá bom, você tá quietinho. Se você não assistiu ainda, vai lá no Canaveral Podcast. Vê o... Tá com quatro episódios anuais? Quatro episódios anuais. Cara, um astral. Esse cara tem um astral bem legal. É ele, o Fábio Lima. Eu não sou irmão. Você vai descobrir o porquê rápido. Ele lá se escreve. Ele lá se escreve. Muito divertido. A proposta começou meio nichada, né? Só que já virou um nicho mais entretenimento. Cara, vocês são muito divertidos. Não dá pra ficar falando muito sério, né? Não, não dá, mas traz um pouco de conteúdo. Cinco minutos de conteúdo. E depois parei e fiz cinco de zoeira. Pô, bacana. Quanto tempo temos aí, Lola? Cinquenta e dois. Vamos indo pra retinha final. Vocês... Hoje, como é o canal de comunicação de vocês de contato? Como é que vocês... Eu, particularmente, uso muito o meu Instagram. Tá, é ali que a galera te procura pra fechar um trabalho. É, porque lá tá todos os nossos resultados. Nosso dia a dia a gente posta nos stories. Vocês produzem esse conteúdo de resultados. Sim. De experiência e tudo mais. Pô, vocês podiam fazer isso aqui e me marcar. Toda essa história que a gente vai fazer com esse vídeo tem que ser meio que... Vamos documentar isso aí. Com certeza. Entendeu? Vamos fazer com que isso seja bom pra... Pra ambas as partes. Pra ambas as partes. E uma melhor pra mim, que é vocês que vão pôr mil reais de tráfego nesse vídeo aqui. E a gente vai ver quanto vai dar. Estourar o negócio. Vamos fazer o negócio acontecer, né? Vamos fazer o negócio acontecer, né? Aí tem os cortes também. Tem os cortes. Tem os cortes. Tem os cortes. Polêmica. Brincadeira, mano. Brincadeira. É. Gente, eu adorei esse papo com vocês. Quer fazer mais uma resenha final aí? Só dos cortes lá que a gente também separa pra fazer o investimento lá, né? Então a gente analisa e faz, né? Todo um teste. Vamos fazer todo um teste que aí já vira um case. Porque assim... Eu acho que vocês sabem disso, né? Eu conecto com quase todos os podcasts de Curitiba. Sim. Sabe? De repente vocês entram num nicho que tá o ceno azul. É. Você entendeu? Com certeza. Tudo é uma oportunidade, né? Junta todos aí. Porque se acertou a fórmula pra um, você acerta a fórmula pra todos. E a distribuição de conteúdo é muito importante. Então tem que é a base de um lançamento, né? Tu que trabalhou com um lançamento, sabe, cara? Sim. Distribuição de conteúdo, velho, é a coisa mais importante que tem. Não, e eu não... Olha que eu falava pra galera que era importante e eu mesmo não faço. Né? Tentei fazer, mas... Sim. Eu fiquei com muito menos a coisa. Tudo desatualizado, sabe? É. Eu tô conversando agora. Você não quer fazer um negócio que você talvez não saiba, né? Meu foco é fazer isso aqui. Sentir aqui e botar pago. E entrevistar. E fazer a coisa rolar, entendeu? É mais ou menos essa linha. Eu não quero sentar atrás do computador e fazer um... Talvez eu tenha que fazer. Mas eu não sei. Vamos ver se a gente faz... Contrata nós, cara. Sim. Vamos ver se o negócio de vocês é bom mesmo. São filé do mercado. Filé do boi, né? Filé do boi. Cara, Anderson, valeu esse papo. Foi super legal. Bem... Curti muito mesmo porque voltei esse mundo nostálgico pra mim. Prazer é tudo nosso, cara. Cara, foi muito legal mesmo. Obrigadão. Valeu. Vamos ver. Valeu. Desafio, hein, galera. Será que tá quantos views aqui? Ai, ai, ai. Quanto engajou esse vídeo aqui, ó. Tá aqui a prova. Eu desafio os caras aqui. Vamos ver. Vamos ver. O que vai rolar. Valeu, galera. Não se esquece. Se deu sucesso, contrata os caras. Todos os contratos dele estão aqui na descrição. E não esquece. Se inscreve no canal pra dar força aqui pro Dani, tá bom? Até o próximo. T vào. Te amo seus知ados. Tchau. Tchau. Obrigado.